Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 14 de abril. Eu sou o Daniele Popov e nós chegamos com as últimas notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff tem agenda agora pela manhã em Brasília. A repórter Paola De Hort está no Palácio do Planalto e tem as informações ao vivo. Oi, Paola, bom dia. Bom dia, Daniele. A presidenta Dilma Rousseff recebe hoje às 10 horas da manhã no Palácio da Alvorada o ministro da Fazenda Nelson Barbosa. Daniele? Bom, Paola, tem novidade também para os exportadores, né? É isso mesmo, Daniele. Hoje, ao meio-dia, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, anunciam novas condições para uma linha de financiamento das exportações. Esse anúncio é voltado para o financiamento da linha pré-embarque, ou seja, de quando os produtos ainda estão sendo produzidos e não quando eles estão sendo embarcados. Ele é voltado, sobretudo, para os produtos de alto valor agregado, como máquinas e equipamentos. E o objetivo é ampliar e melhorar as condições de financiamento para aumentar a competitividade dos produtos e da indústria nacional. O anúncio vai ser feito por meio de uma entrevista coletiva e está confirmada a participação do ministro Armando Monteiro. Daniele? Obrigada, Paola, pelas suas informações. E daqui a pouco, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, anuncia as regras da edição 2016 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Vamos saber mais conversando com o repórter Ney Pereira, que está na sede do MEC. Oi, Ney, bom dia. Bom dia, Daniele. O ministro vai anunciar a data das provas deste ano, os valores das inscrições e outras regras específicas. No ano passado, por exemplo, o MEC decidiu acabar com o envio do cartão impresso com os locais de prova. Esse cartão ficou disponível somente pela internet. Já a taxa de inscrição passou de R$ 35,00 para R$ 65,00. Em 2015, cerca de 7,7 milhões de estudantes se inscreveram no Enem. Desse total, cerca de 75% realizaram as provas. Foi o menor índice de abstenção desde 2009. As notas do Enem podem ser usadas em programas como o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que oferece vagas em universidades públicas. O ProUni, Programa Universidade para Todos, que garante vagas em instituições particulares. O SISU-TEC, que oferece vagas em cursos técnicos profissionalizantes. O Fundo de Financiamento Estudantil. O Programa Ciências Sem Fronteira, além da certificação do ensino médio. A coletiva será aqui na sede do MEC, às 10h30. Volto com você, Daniele. Obrigada, Ney Pereira, pelas suas informações ao vivo. A Advocacia-Geral da União derrubou a liminar concedida pela 7ª Vara Federal do Distrito Federal, que suspendia a posse do ministro da Justiça, Eugênio Aragão. No pedido de suspensão da liminar, a AGU explicou que, como Aragão ingressou na carreira antes da promulgação da Constituição de 1988, ele estaria amparado pelo regime jurídico anterior, que não impedia membros do MP de exercerem outros cargos públicos. Ainda de acordo com a AGU, a decisão da primeira instância provocava grave lesão à ordem pública administrativa, capaz de provocar danos irreparáveis ao país, por deixar sem comando o ministério que tem como responsabilidade direta a coordenação da Segurança Pública Nacional. O cálculo da dívida pública dos estados com a União foi assunto de um encontro ontem entre o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e o ministro do STF, Edson Fachin. Buscando um alívio nas contas, Santa Catarina e Rio Grande do Sul conseguiram liminar na Justiça para não serem punidos ao fazer o pagamento da dívida que tem com a União, com base nos juros simples e não compostos como previsto em lei complementar. Nesta quarta-feira, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, se reuniu com o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, para apresentar os argumentos do governo. E lembrou que já está no Congresso Nacional, projeto de lei que vai ajudar a reduzir o custo da dívida pública dos estados. É uma saída que é por adesão, seja voluntária. Cabe a cada governador decidir se adere ou não. Aquilo promove um alongamento da dívida existente por 20 anos, porque na prática, imediatamente, já reduz o quanto o estado paga, ou seja, dá um alívio de caixa para os estados, principalmente os estados que têm mais dificuldade agora. E também há um outro auxílio de uma redução, mesmo essa após o alongamento, ainda uma redução adicional de 40% na prestação a ser paga nos próximos 24 meses, ainda dentro do mandato dos atuais governadores, para também promover um alívio de caixa. A divergência entre estados e União está na fórmula adotada para calcular o saldo devedor dos governos. Os estados defendem que a correção seja feita pela taxa selic acumulada, o que resultaria em juros simples. Já para o Ministério da Fazenda, deve ser usada a taxa selic capitalizada, ou seja, juros compostos. Segundo o ministro da Fazenda, a União pode perder 313 bilhões de reais, caso o STF mantenha o entendimento de correção por juros simples, quando julgar definitivamente o assunto. A pretensão desses estados de modificar a sistemática de capitalização ou de acumulação dos juros, de compostos para simples, causa um rombo. Eu queria colocar que nesse momento que a economia brasileira passa, vários agentes, famílias, empresas, governos estão enfrentando dificuldades de caixa. Estão tendo uma receita menor do que se esperava. E com isso todo mundo tem que ajustar suas despesas. Está acontecendo com as famílias, está acontecendo com as empresas, está acontecendo com a União e também com os governadores. No caso dos governadores, a principal dívida que eles têm é com a União. E é por isso que nós oferecemos esse projeto de lei, que no caso de uma relação entre o governo estadual e o governo federal, qualquer renegociação tem que passar pelo Congresso Nacional. O ministro Edson Fachin, do STF, afirmou que o assunto pode ser julgado pelo Plenário do Supremo ainda este mês, e que pretende intermediar o diálogo entre os estados e a União. Na próxima semana, por nossa sugestão, nós que já ouvimos os governadores e hoje ouvimos o ministro da Fazenda, vamos fazer aqui no Supremo Tribunal Federal, antes da prestação pelo Pleno, eu irei mediar uma reunião entre o senhor ministro da Fazenda e os governadores de Estado, para que isso possa trazer elementos que sejam relevantes ao julgamento da matéria. Nós ficamos por aqui, voltamos às 11 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente. NBR é a TV do Governo Federal. Tchau.